Eu tô com um plano de me tornar o Sayajin mais forte que já existiu Pra isso eu preciso liberar a transformação mais forte dos Sayajins Bom, por isso que eu tô treinando muito Eu tô usando um peso de 300 Sim, é muito difícil treinar com ele, mas eu tô bem E com esse TP aqui que eu tô, eu vou ter que upar algumas coisas Já vou colocar 100 em Mind E upar minhas skills Porque eu preciso melhorar o meu Kissense Eu tenho que melhorar o meu Fly E minha Defense Penetration Bom, acho que desse jeito eu já tô poderoso Assim eu acho que eu consigo fazer o modo história Pra pegar mais TP Bom, como eu vou fazer o modo história eu não posso ficar com o peso Senão eu fico muito lento Pra fazer o modo história Eu já vou me transformar no Super Sayajin 2 Agora eu tô muito poderoso Ah, aí eu tenho que falar com o Babidi, cara Eu nem sei onde ele fica Bom, vou pegar minhas coisas e vou atrás do Babidi Vamos juntos retomar Aqueles sonhos que deixamos para trás Caraca, achei! Eu acho que é ali Bom, pelo que eu conheço em Dragon Block, aqui é a casa do Babidi Eu não posso estar enganado Uou! Bum! Era aqui mesmo Meu Deus! Ele parece uma barata Ai, meu Deus, que bicho feio Beleza, vamos completar a missão É, GG Foi O Palma e o Fly foi uma aquisição muito boa Beleza, pra fazer essa missão Eu vou me transformar no Super Sayajin 2 Só por garantia Vamos iniciar a missão aqui Porque o Super Sayajin 2 pega muito estamina Tá, eu dou muito dano nele, velho Eu acho que eu não vou precisar do Karo Kay, não Toma, toma Ah, o Miserable quer explodir o mapa? Ele não vai aguentar Então, toma Tá quase indo, velhinho Meu Deus, foi Sem enxergar nada, mas foi Cara, todo esse meu TP eu vou colocar em estamina Beleza, vamos lá Ah, contra o maninho que o Goku lutou Que GG Tá, ele é forte, tá? Tá, ele é muito forte Tá, eu vou ter que colocar o Kaioken 1 Aí, Kaioken 1 Ô, ele tá atacando muito o Kaioken 1 Ele tá atacando demais, velho Talvez eu vou ter que usar o Kaioken 4 vezes Aí, Kaioken 4 vezes, bora Já era, velhinho Meu Deus, esse maninho foi forte, hein A missão agora é contra o Dabura Eu vou aumentar o meu Kaioken só por desencargo de consciência Vamos Nossa, vamos ver o Dabura Tá, o Dabura é forte, tá? Ele tira a vida Toma, Dabura Toma, Dabura Ai, meu Deus Come Calma Nossa, o Dabura é muito forte, galera Tá, aqui ele tá tomando Aqui ele tá tomando Nossa, aqui ele tá tomando muito Beleza, Dabura Já era pra você, velhinho Eu tô com um pouco de medo porque agora vem o Majin Bu É, o Majin Bu Quanto mais de Ibu eu vou ter que usar o meu poder máximo Porém, o Kaioken com o meu poder máximo, galera Eu perco muita vida e muita estamina Então eu tenho que fazer isso muito rápido Vamos lá, Majin Bu Tá Tá, o Majin Bu já Nossa, ele arranca muita vida minha, galera O Majin Bu arranca muita vida minha, maluco Tá, a briga com o Majin Bu tá tensa aqui Porque ele arranca vida, hein Nossa Galera, eu percebi uma coisa Já era, Majin Bu Já era, Majin Bu Nossa, acho que a primeira do Majin Bu Foi? Foi Galera, eu percebi uma coisa O meu poder máximo com o Kaioken O meu corpo não tá aguentando Então eu vou ter que fazer uma estratégia E essa estratégia tem a ver com isso Bom, vamos ver se eu consegui aprender Esse é o Super Saiyajin 1 Esse é o Super Saiyajin 2 E esse é o Super Saiyajin 3 Sim Essa é a transformação mais forte dos Saiyajins Porém, o meu corpo não aguenta Super Saiyajin 3 Com o Kaioken Porque só o Super Saiyajin 3 tira muita estamina Olha lá o tanto de estamina que o Super Saiyajin 3 tira É muita Ou seja, eu vou ter que usar todo esse meu TP pra me upar E eu vou tentar lutar agora como Super Saiyajin 3 Vamos ver se eu aguento Super Saiyajin 3 vs Majin Bu Bora ver Nossa Tá, aqui dá luta, hein Aqui dá luta Mas a minha estamina tá indo toda embora Eu vou ter que arriscar e ativar o Kaioken uma vez só Vamos O Majin Bu quase me matou agora Tem que tomar cuidado Porque a minha estamina tá muito ruim Eu tô com uma batalha aqui contra o Majin Bu E contra o meu corpo Porque o meu corpo não tá aguentando direito Nossa, eu tô tomando muito aqui Eu tô tomando muito aqui Vai, 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 vai Rapaziada, o Majin Bu é muito forte Eu tenho que rodar na carne, mano Tá, eu perdi meu Kaioken Foi o que eu falei Meu corpo não aguenta muito, não Nossa, tô arrebentando o Majin Bu E ele também tá me arrebentando Já era o Majin Bu Agora tu vai de vala Nossa, tô enxergando nada Mas o Majin Bu tá acabando com a planeta Terra inteiro Falou, Majin Bu Pronto, ganhei Parando pra pensar Tem uma forma de eu ficar mais forte que isso Porém, eu vou precisar de uma noite de lua cheia E aquilo dali não é lua cheia Então eu vou ter que esperar uma noite de lua cheia Dois mil anos depois Bom, finalmente eu ganhei uma noite de lua cheia Eu vou conseguir fazer, eu acho Pelo que eu me lembro, eu tenho que olhar pra cima Aí, tô me transformando, galera Pronto, consegui Virei o Osaru E agora eu tenho que fazer o Osaru virar um Super Saiyajin Vamos ver Tá, consegui GG, Osaru Super Saiyajin Tá, vou ficar segurando aqui o máximo Upa, minha super forma Beleza Agora vamos tentar virar o Super Saiyajin Aí, consegui Consegui Caraca, moleque Pra quem não entendeu Esse daqui é uma transformação secreta do Dragon Block C É o Super Saiyajin 4 Ele não gasta o tanto de estamina que o Super Saiyajin 3 Então isso é muito bom Vou pegar minha comida GG E agora eu vou voltar a fazer as missões Tá, já é o Super Buu Vai ser um pouco difícil, mas vamos lá Tá, beleza Ele é muito mais forte que o Super Saiyajin 3 E com essa transformação eu tanco meu Kaioken E assim eu cheguei a 800 mil de Battle Power Toma, Super Buu E eu quase não perco estamina Nossa, eu tô muito forte, galera Muito forte mesmo Já era o Super Buu Bom, quem vem é os Buu com fusão agora Tá, ele já tá lá embaixo Vamos descer Tá, galera, aqui a parada já tá mais em cima, tá? Ele já tá tirando muita vida minha Tem que tomar cuidado Tá, mano, mano Eu e o Buu Meu Deus Já era Buu Ganhei Eu assumo que esse deu muito trabalho Tipo, muito trabalho mesmo Esse já é um pouco mais fácil Então vamos lá Tá, mas ele também tira muita vida Mas ele é bem mais fácil Tipo, muito mais fácil mesmo Já foi Agora eu vou lutar contra o Buu Ultimate E eu tenho muito TP Então é melhor mil pra antes Pronto Tô quase tudo 2 mil Estou pronto pra briga Na base Quase 50 mil de Battle Power Bora lá, então Me transformar Vamos pro Super Saiyan 4 É, rapaziada Eu cheguei 1 milhão de Battle Power Sou o homem mais forte de todo mundo Já era Super Buu Nossa, esse daqui é com o Gohan, cara Ele é muito forte, mano Nossa, ele tá levando Mas eu também perco vida, tá? Já era, Super Buu Nossa, durou a noite toda essa luta Agora é o Kid Buu Esse pai é a última Nossa, mas ele Nossa, ele já chegou arrancando Mais de 2 mil de vida, meu Meu Deus Ele vai largar meu Mine Nossa Tá, ele tá quase indo Mas ele arranca muita vida, tá? Eu vou ter que comer Pronto Já era, Buu Já era pra você, Buu Já era pra você, Buu Eu derrotei o Majin Buu, galera Finalmente derrotei o Majin Buu Foi o último Foi o último, moleque Caraca Eu tô muito poderoso Mano Olha o estrago Que a batalha com o Majin Buu fez Eu não sabia que tinha feito tudo esse destrago Foi muito difícil lutar contra o Majin Buu Tipo, foi muito, muito difícil mesmo Acho que foi a batalha mais difícil da minha vida até agora Bom, mas eu vou pegar minhas coisas E já vou usar pra pra minha casa E minha casa é pra esse caminho O céu resplandece Ao meu redor Ao meu redor Cara, eu tô sentindo um Ki por aqui, mano Meu Deus Nossa, tá muito forte esse Ki Olha isso De longe Nossa Senhora Não sabia que o Ki era tão forte assim, não, mano Nossa, então o Ki poderoso tá vindo de vocês Ah, meu Deus Ah, não O quê? E aí, Zé, de inútil Ah, mano Calma aí, mano Pô, tô aqui na humida Tira o R aí, por favor, mano Mó chato ficar com esse barulho aí, véi Ah Meu Deus, que foi, velho O que você tá fazendo aqui, Crazy? Ah, eu tava vindo pra minha casa Ah, beleza, beleza Eu senti um Ki muito forte, tá ligado? Tipo, muito forte Ô, aperta o R aí, Valt Meu Deus, mano Cara Tu não manda em mim, cara Cara, não, não O barulho é chato Vou aproveitar, ô, Valt O quê? Olha, é o seguinte Eu ia propor um negócio pro Valt agora Pra gente falar contigo, né De a gente fazer meio que um torneio Um desafio pra você Um torneio? Como assim um torneio? Exato Um torneio entre nós três É, o mata-mata Hã? Aqui no caso É, pode ser eu e o Gabi junto Ou será que outro vídeo? Meu Deus, os dois estão se batendo Então Enfim É, meio que seria um torneio Sabe, um desafio pra você Certo Que teria certas recompensas Uh, e qual seria as regras desse torneio? Bom As regras a gente meio que decide na hora Porém, sim Vai ser um torneio organizado Que vai ter regras Ah, vai ter regras? Então assim eu fico mais tranquilo, pô Sai louco? Então, enfim Basicamente a gente iria propor uma coisa A gente não aguenta mais você nesse planeta Mano, o que eu fiz? Você é um cara inútil, mano Só que isso já preocupa a gente Tá, então Se eu perder o que acontece? Você tem que sair desse planeta Embora de vez Nunca mais voltar E se eu ganhar Vocês param de fazer peripécias pelo mundo Pode ser É, pode ser Então, bom Vocês estão praticamente Me desafiando pra lutar Pra me expulsar Exatamente, mano Porque, mano Primeiramente que você nunca vai ganhar Porque eu sou o mais forte aqui, entendeu? Não, não Daí, cara Sou eu aqui, o mais forte Eu posso mostrar uma coisa pra vocês então? Já que tá todo mundo falando isso Você é o mais forte? Eu sou o mais forte Cadê? Posso mostrar? Meu Deus Você é o mais forte? Eu sou o mais forte Cala a boca, Maldi Ai, meu Deus Eu sou o mais forte Os dois é duplo e tão brigando Nossa, você consegue em três Se eu quiser Eu derroto o Valt facinho, mano E aí, Valt? Nossa, esses caras de intriga, mano Eu ainda posso Não, para, para, para Para, para, para de ataque Para de ataque Meu Deus Para de ataque Para de ataque Tá, guarda pro torneio Guarda pro torneio Tá, tá todo mundo mostrando aí os poderes Eu posso postar o meu poder então também? Ih, olha Nossa, o cara tá acabando com o planeta Terra, mano Posso mostrar meu poder? Mostra aí, pô Pode Tá bom Ô, Crazy, você é tão fraco Que eu vou até usar aqui meu Scalters Só pra ver qual o tamanho do seu mínimo poder Mano, Valt Meu Deus, mano O cara não tem que ser Eu não queria falar nada, não Mas, pô Você tá usando Scalters Olha aqui pra mim Calma, não Ainda não Pode olhar? Não me distrair Sim, pode ir Pode ir aí Então eu vou mostrar meu poder máximo Sim Quebrou Quebrou o seu Scalters? Ah É, cara É que tá com defeito Vai, não Vai, não Quebrou Que quebrou? Tô aqui o meu Usa aqui o meu Usa aqui o meu Quebrou os dois que eu tinha Isso aqui é defeito Isso aqui é do Paraguai Usa o meu Usa o meu Ó, tá vendo? Pera aí Já quebrou Isso, olha só Esse aqui foi o cara lá Foi o Babidi que me vendou isso aqui Ah tá Tá vendo o meu poder aqui, Gabislow? Ô, Crazy Tá vendo o meu poder? Eu tô vendo, cara Mas, sinceramente Fala pro Valt O meu nível de força Não, não Sinceramente, velho Eu tenho vergonha, às vezes De ser parceiro desse cara, mano Tá, mano Para de me ligar Mas, fala pro Valt O meu nível de força Fala aí pra ele Crazy Pode falar Ah, mano Pode falar Ô, Valt Ele tem um milhão de Battle Power Ah, pera Só isso? É Só isso, Valt Esse cara é mais fraco a gente, velho Não, Valt Bom Cala a boca, Gabislow Tá, é quantos dias pro torneio? É quantos dias pro torneio? É Eu tenho 500 mil de Battle Power Tá bom Quanto você tem de Battle Power? 500 mil Tá bom Tá bem forte, Valt Não, calma Gabislow Tá me xingando, Crazy Qual foi, mano? Não, não, para aí Não, não, não bate não Não bate não Tá Bom, quantos dias falta pra esse torneio? Cara Uma boa quantia, será? Teria 5? Tá bom, não? 5 minutos? Não, 5 minutos 5 dias 5 dias, cara 5 minutos 5 dias Beleza, então Bom, eu vou preparar uma arena, pode ser? Pode ser Pode ser Meu Deus, essa arena vai ficar horrível Feia pra caramba Só que, Gabislow Bota uma cuidado Bota uma cuidado Esse cara aí é meio ladrão Pilantra Então, só Ele bota uma armadilha na arena Então, você sabe Não, não vou colocar não Vai dar nojo lutar na arena dele, velho Tô soltando aqui até tudo Tô dando a minha palavra Eu não dou a minha palavra Mas ok Pode falar O Crazy, o Crazy Oi Quer contratar alguém pra construir a arena? Não, mano Porque, mano Não vai ser muito prazeroso Lutar numa arena, tipo Feia pra caramba Não, você vai gostar Você vai gostar E... Bom, é praticamente isso Falou Vou construir a arena, então Aí, olha a destruição que eu fiz ali embaixo Vou fazer aquilo lá com a tua cara depois Tá A gente vai ver, então Ai, meu Deus Os cara tão soltando ataque de Ki, velho Bom, eu não vou lutar com eles agora Vou esperar que vai ter o torneio É Torneio que me aguarde Torneio que me aguarde